Em Sinergismologia, página 2, terceira linha, poderia relatar o sinergismo, memoriologia, historiologia, retrocogniciologia? Sim, a gente também comentou a Ampassan, que acho que para ter retrocognição, a gente precisa ter uma noção maior do processo mnemônico, seja memória fisiológica, cerebral, seja o processo mesmo historiográfico, às vezes de patrimônio, às vezes de documentos, às vezes daquilo que ficou registrado pela história. Então, se nós pudermos fazer esse casamento, ou seja, estudar mais sobre a história, ter interesse sobre isso, ver como é, vamos dizer assim, variegadas as abordagens sobre o processo histórico, porque às vezes tem aquele fato e as pessoas vão dar as versões sobre aquele fato, e muitas vezes essas versões não são tão isentas, porque a pessoa às vezes intencionalmente não é isenta, às vezes sem querer ela também não é isenta, porque ela tem também os seus apriorismos, as suas cognições, os seus processos afetivos. Então, quanto mais você vai lendo sobre um determinado fato, a partir de diferentes abordagens, mais você vai enriquecendo a própria cognição, a própria memória, e isso te permite não só acessar retrocognições, ter as retrocognições, mas principalmente compreendê-las e interpretá-las de modo adequado, ou seja, de modo não linear. Então, o que a gente procurou chamar a atenção é justamente fazer esse cotejo entre essas especialidades. Pedro, em Principiologia, página 2, pode comentar o último princípio? O princípio de saber usar a lupa adequada para se investigar em determinado período histórico. Tem um pouco a ver sobre isso que eu estava comentando, que é justamente essa visão histórica que a gente vai tentando ter, a partir dessas leituras, da troca com outras pessoas, com esse intercâmbio, você saber contextualizar aquela experiência naquele momento. Porque há uma tendência, pelo pouco que eu já vi, já debati com algumas pessoas, de querer, muitas vezes, aplicar o contexto atual sobre aquela personalidade. Então, nós temos que sempre ver, e a gente usou essa expressão aí no verbete, que é calçar os sapatos. A gente tem que tentar se colocar naquela condição, ver como que era, vamos dizer assim, a mesologia da época, o zeitgeist da época, e ver o que aquela personalidade fez. Então, muitas vezes, se o que ela fez foi à frente do tempo, foi mais avançado do que o tempo, foi uma coisa comum naquela época, ou foi uma coisa aquém daquela época. Ou seja, a época já estava mais avançada, e a pessoa, às vezes, insistia em determinadas tradições, por exemplo, determinadas manias, que são, muitas vezes, fruto do passado. Então, saber fazer esse potejo, a gente tem que sempre tentar buscar, conhecer o contexto da época para fazer essa análise. E quando, no caso, a pessoa tem uma ideia assim, da época, mais ou menos, que ela tem afinidade, mas não das personalidades? Como é que você vê que ela faz para chegar a estudar as pessoas? Eu acho que sim, eu acho que isso é um início. Essa época, ela vai ter que juntar, por exemplo, ela escora um século, vamos supor, ela vai ter que ver um país depois disso, e, a partir disso, ela vê aquilo que a gente falou do estilo pessoal. Então, é um estilo mais intelectual, mais artístico, mais político, ela tem que tentar se definir, apesar disso ainda ser muito guarda-chuva, mas ela vai começando a se colocar nessa posição, e aí estuda aquele grupo específico. Então, o que estava acontecendo, vamos supor, no contexto político da França do século XIX. Entendeu? Então, houve uma série de turbulências na França, que ela vai para a Segunda República, Terceira República, vai à monarquia, depois volta à República, não sei o quê. Então, esse processo, se ela estuda mais a fundo e ela tem relação com isso, a tendência vai ser ela começar a se localizar, se não tanto ela mesma, ela vai começar a localizar um grupo pelo qual ela tem afinidade. Então, vamos supor, lá existiam as pessoas que defendiam mais a monarquia e as pessoas que defendiam a República. Então, ela vai poder, com toda a autocrítica, ela defender, porque hoje ela já sabe o que é o mais avançado, mas ela tem que se colocar na posição, muitas vezes, antes de conhecer a Conscienciologia, antes do próprio curso intermissivo, ela vê, não, a minha tendência maior, qual é? Será que eu defendi a monarquia ou não? Entende? Então, a partir disso, ela vai identificando os grupos e ela vai vendo com quem ela tem mais afinidade. E aí o funil vai diminuindo, vai afunilando cada vez mais as possibilidades, até ela ter o que eu chamo de identificação do grupo karma intelectual, grupo karma com o qual ela tem mais afinidade. E aí, a partir disso, ela pode ir aprofundando. Ela vê tendências pessoais, às vezes, de trafóres pessoais, que uma ou duas dessas personalidades já tinham. Então, com isso, ela vai começando a ter algumas hipóteses que ela deixa quieto e ela vai tentando ver se a vivência atual e parapsíquica corrobora aquelas hipóteses ou não.